Hello pessoinhas da minha vida toda, tudo bom com vocês? Bom, eu espero realmente que sim, pois eu estou super bem. Então, vidas no conteúdo do vídeo de hoje vai ser Como fazer animes super fofos do Among Us. Gente, eu postei uma foto no Insta do canal e também lá na Comu perguntando se vocês queriam tutorial e tiveram muitos comentários me pedindo e afins. Mas antes de começar o vídeo, eu vou mostrar uma fotinha pra vocês de como é. Bom gente, a que eu fiz foi essa daqui, no caso eu fiz três, tá bom? Mas eu só vou mostrar essa daqui. Essa daqui foi criação minha, tá bom? Eu que fiz, eu que fiz o fundo, mudei a roupinha. E afim, gente, dá pra fazer menino, quanto também dá pra fazer menina. Dá pra criar também, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Mas antes, muito obrigada pelos 9.720 inscritos e pelas 909 visualizações nesse vídeo aqui, beleza? E me sigam por aqui no Instagram, arroba reiadorela, porque aqui eu quero muito bater 5k. E é aqui que eu compartilho com vocês fotos do meu dia a dia, fotos do canal. E, gente, afins, né? Dá uma passadinha aqui. Só que agora, sem mais delongas e bora pro vídeo. Bom, meus amores, primeiro você não vai precisar de nenhum aplicativo, só do Google normal, que já vem no celular. Vocês vão pesquisar. Não sei como é que escreve, tá bom? E vocês vão apertar no primeiro link ou no segundo. Se o primeiro não funcionar, vocês vão no segundo e afins. Bom, gente, no caso, eu vou estar apertando aqui no segundo link, porque o primeiro link não funcionou pra mim, tá bom? Então você tem essas duas opções. Eu vou clicar no segundo mesmo, né? Aí você vai esperar, vai aparecer aqui o loading. Você vai tentar traduzir aqui para o português. Você vai tentar. Porque não é sempre que dá. Mas se não der também pra traduzir, não vai precisar também, porque é super facinho de fazer. Bom, depois disso vocês vão poder ver aqui, ó, a bonequinha. O de vocês vai estar parecendo um menininho com cabelinho azul, fazendo meio que um coraçãozinho em uma mão só, né? Ah, tá vendo? Eu fiz essa daqui também, tá, gente? Quem tiver ver nesse vídeo não pega essa fotinha, tá bom? E, ó... Opa, pera aí. Eu vou apertar aqui nesse quadrado. Eu vou apertar aqui em reiniciar tudo. Bom, vocês podem ver que vai ficar assim, ó. Esse menininho que deve aparecer para vocês. Bom, sempre nesse lápis aqui vocês vão mudar a cor, tá bom? No caso eu vou fazer, acho que um de roupa verde, beleza? Acho que eu vou fazer um assim de roupa verde. Aí aqui dá pra você colocar capacete se você quiser, né, e tal. Dá pra você mudar o formato da mãozinha, né? Eu vou querer fazendo assim com a mãozinha. Aí dá pra você trocar a cor, tá bom? De tudo dá pra você trocar a cor. Dá pra você tirar a outra mão, dá pra você mudar o jeito que você quer o corpo, se o seu queixo é mais gordinho ou mais fininho. Dá pra mudar a orelha, ó. Tem várias orelhas. Aí, gente, dá pra, tipo, você colocar outra bochechinha e assim. Eu vou colocar essa daqui de demonstração pra vocês, ó. Ela não aparece muito, ela aparece em cima do olho. Vou colocar essa daqui que é, tipo, na bochecha. Aí tem a opção 2, tem como você trocar aqui, ó. Dá pra você pôr barba, dá pra você mudar o olhinho, entendeu? Dá pra você colocar olhinhos de vários tipos. Colocar essas bolinhas branquinhas aqui, que são super fofas, tá bom? Olha, acho que é essa. Tem como você fazer várias coisas, trocar a sobrancelha, mudar os cílios, entendeu? Aí vai da sua criatividade, né? Vamos supor que eu quero assim mesmo, beleza? Então, eu vou tá apertando aqui em completo. Vou apertar em completo e vai aparecer isso daqui. É super rápido, né? Vou esperar passar isso daqui e já volto. Aí vai aparecer assim. Foi concluído. E vai ter isso daqui, ó, gente. Vai ter esse bonequinho. Se você quiser tirar esse bonequinho, é só você terminar de editar seu bonequinho. Você vai lá e tira. Pra salvar, você vai segurar na foto. Ó, aí vai ter essas pistões. Aí você vai apertar aqui em fazer o download da imagem e ela vai estar na sua galeria. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, tá bom? E se inscreve. E foi isso. Feliz Halloween pra vocês. E até o próximo vídeo. Deus fique contigo. Tchau, tchau. Tchau.